o que é que eu ia jogar de arco-carno gostei gostei aceita aí o blackzinho Beleza mano acabar que eu aceito e porra não tem dano não hein rapaziada uma coisa boa mané coisa boa coisa boa trova a a a a a Fui no chão! Fui no chão! Fui no chão! O que é isso? de jubileu E aí E aí o hotel do céu e a lama é 49 do cara do fundo B essa arma aqui tem o dano aqui é um bichado em escolher uma das três orações ela é isso se você fazer as missões eu acho que sim mano ó pelo que eu vi eu tenho que jogar 20 minutos com ela matar 20 com ela e a outra coisa que eu sei se ela não vai completar para ver meu Deus velho o jogo tá congelando olha cara E aí Tchau, tchau. Tá liso aqui só. Seu boneco falam, parece que tá com pó na boca. Pode usar o level 4 ou o level 1. Gente, gente, espera upar a arma que nós descobre junto, mané. Vocês estão com muita dúvida e eu não consigo responder vocês. Pô, mas tipo assim, se dá toquinho com ela, tá ligado? E tentar ajustar, fica muito ruim pra recontrolar o recurso. Tipo assim, você dá tapinha andando, tá ligado? Se você dá tapinha com ela andando, velho, fica tipo, depois é muito ruim pra você controlar, manja. Deixa eu ver o que eu senti dela aqui. Vamos ver se as minhas são contou. Aqui ó, headshot, falta dar 4 headshot, falta matar mais 6, falta jogar mais 15 minutos. Procurando o ZP mais barato que a Z8, portal dos créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. O mouse bugou, gente. Não dá pra mexer o mouse, cara. Pariu, esse jogo é muito feio, velho. Bugou, desbugou. Vamos fazer isso. Bomba de fumaça. 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 Esse bug de FPS que veio com a atualização no cajado ainda é bizarro. É horrível, cara. É horrível. Fumaça. Granada. Pão. Flash. Tava cego, mano. 75? Tô falando. Tirando o peito dessa arma que é estranho, pô. Parece que não é tão poderoso assim, tá ligado? Ela dá... Ela dá HS com tiro, mas o dano dela no peito, velho. Não é bom, tá ligado? Nossa, os três tão beijos, né? Caralho, mob. Então tu tá escondendo ouro, mané? Tudo esse tempo com o bitzinho aí... Ué, filho. Solta o refém, mané. Mano, olha esse cara, velho. Por que ele tá aqui, mano? O cara tá com 10 FPS, velho. Olha isso. Boneco dele nem anda. Que loucura, Brasil. Bomba de fumaça. Terror dos pratinhos. Bomba A. Fire in the hole. Caralho! Olha o spray dela, mané. Grudas e grudas. Toma, filho. É, se ela não tem dano no peito, vai ter dano varado, né, pãozinho? Você é um gênio mesmo. Tá com quantos segundos já atrás? 10 segundos. Mandando chat esse teste pra amar de Deus, cara. Pãozinho. Pãozinho. Digita aí, pãozinho. Vamos lá. Vamos parte por parte, mané. Pãozinho. Digitou? Pãozinho? Digitou? Pãozinho. Ponto. Sabe o ponto, né? Ponto. O ponto aí do teclado. Não é pra escrever ponto. É o sinal ponto. Botou o ponto. Agora. T de tatu. S de sapato. 3. Número 3. O número. Número 3. C de cachorro. C. Letra C, mané. De cachorro, cavalo, cu. Tá ligado? Letra C. H. A. H. Letra H. Não é pra escrever dois A e um H no meio, não. Botou H. Ponto de novo. Ponto. Sinal ponto. C. C de novo de cavalo. Cachorro de cu. O de ovo, né? De ornitorrinco. M. M. M de meu amor, mané. M de... M de miutinho. Pronto, mané. Entrou. Conseguiu agora, viado? Se eu não conseguir com isso, eu desisto de você. Ok. Vamos fazer isso. Bomba de fumaça. Fumaça. Arremessado. Flash. Flash. Ah, mané. King Bang esgoto, cara. Vocês são uns... Uns nóia, velho. Granada. Caralho, filho. Ficou com Deus. Abre-me aí, jogador. O que esse cara tá fazendo aqui com o cara do meu time no esgoto? Meu Deus do céu. Eu vou ficar louco, gente. É onde que eu fico louco. Mano, como assim? Tinha um cara no esgoto, cara. Velho, na moral, mano. Que jogo, que partida é essa, cara? Tô falando, mané. Que essa porcaria dessa arma não tem dano, gente. Porra, muito tiro em muita gente. Pra ver se consigo roxar esgoto agora. Troia. Ai, travei no ar. Flash! Ih, mané. O cara tá esperto já, filho. Não vou, não. Alá, mané. Eu dei HS20. HS20. A arma, conforme eu uso, ela vai ficando nerfada, mané. Vocês me prometeram que a arma dava HS, mané. Eu aqui iludido, cara. Tava dando capa a capa. Então, eu não tava sabendo. Olha lá, mané. Olha lá, mané. A arma não mata agora. Ah, minha arma nerfou, mané. Que isso, cara? Quebrou a minha arma, velho. O que tá acontecendo, cara? Minha arma quebrou, viado. Quebrou, mas eu consertei, viado. Joga Skid com Dan. Ele tá em live. Quem que é Dan, meu Deus? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.